CANTAR A PAZ Ai quanta maldade meu Deus Permitindo que o longo tempo Encurte a liberdade de viver O mundo sofre a triste devastação Da incompreensão O que minhas mãos possam produzir O que minha fé em Deus possa sentir A destruição que nos invade Como um turbilhão sem dó nem piedade Receba e abrace o seu adversário Que na mesma guerra vive o cenário A paz Deus criou e aqui plantou A semente da bondade CANTAR A PAZ 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 O que minhas mãos possam produzir O que minha fé em Deus possa sentir A destruição que nos invade Como um turbilhão sem dó nem piedade Receba e abrace o seu adversário Que na mesma guerra vive o cenário A quais Deus criou e a que plantou A semente da bondade Cantar a paz